Olá, boa noite. O Redação TVE desta terça-feira, 4 de junho, começa falando sobre educação. A Secretaria da Educação anunciou hoje que vai manter o calendário do ano letivo na rede pública do Estado, onde mais de mil escolas foram atingidas pelas enchentes, incluindo aquelas que serviram ou estão servindo de abrigos para a população. O governo gaúcho também informou que vai liberar 46 milhões de reais para auxiliar na recuperação dos estabelecimentos de ensino. 46 milhões e 600 mil reais destinados à educação, um recurso extra que vai ser dividido em três partes. 6 milhões e 300 mil reais vão para a compra de imobiliário para escolas atingidas. 18 milhões e 200 mil para a reposição de alimentos da merenda escolar. E o maior montante, 22 milhões e 100 mil, distribuído para diretores de escolas contratarem serviços de limpeza ou comprarem equipamentos eletrodomésticos e materiais. O Estado disponibiliza, vou mostrar a vocês também, naturalmente, equipamentos, mobiliário, enfim, mas a gente está colocando um dinheiro na mão dos diretores também para que eles possam adiantar itens nesse esforço para retorno. 636 escolas vão receber o valor extra agora, nesses próximos dias, conforme o grau de criticidade. Ao todo, foram 1.087 escolas atingidas, entre as que sofreram danos e as que foram transformadas em abrigos. 22 precisarão ser completamente reconstruídas ou realocadas. Mesmo sem previsão de retorno das aulas em alguns locais, o calendário está mantido. Estamos mantendo o calendário normal, com atividades pedagógicas extra de recomposição das aprendizagens no momento do retorno e, eventualmente, a escola que não cumprir a carga horária em termos do conteúdo devido até dezembro de 2024, nós retomaremos em 2025 a partir daquele ponto. Então, o ano escolar, para efeito de calendário, está sendo considerado o ano escolar 2024-2025 e não fechando em 2024. Na área da saúde, foi anunciada a compra de 100 câmaras de conservação de vacina, além do repasse de R$ 15,3 milhões para a compra de equipamentos para estabelecimentos de saúde, como UPAs e CAPES, R$ 14,6 milhões para reformas de unidades de saúde e R$ 5,7 milhões para hospitais de pequeno porte. E os servidores públicos do Estado vão receber nesta sexta-feira a antecipação de metade do 13º salário. Segundo o governo, a medida foi tomada para auxiliar os funcionários que tiveram as famílias afetadas pelas cheias e também para ajudar na recuperação econômica das comunidades atingidas. Conforme o Palácio Piratini, cerca de R$ 900 milhões vão ser depositados para mais de 350 mil vínculos de servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo. E a Agência das Nações Unidas para Refugiados vai auxiliar a população gaúcha atingida pelas enchentes. A organização vai mandar casas para famílias desabrigadas aqui no Rio Grande do Sul. 208 casas pré-fabricadas de montagem rápida vão chegar em lotes ao Rio Grande do Sul. As unidades são enviadas por uma rota que passa por Boa Vista, capital de Roraima, cidade que já tem abrigos do mesmo tipo montados pela Agência da Organização das Nações Unidas. Oito casas como estas já foram despachadas e serão montadas quando o governo gaúcho decidir o destino final. E os proprietários que deixaram carros estacionados no aeroporto Salgado Filho durante a enchente foram autorizados a fazer a retirada dos veículos a partir desta terça-feira. A estimativa é de que mais de 2 mil veículos estavam no local. A Estapar, empresa responsável pelo serviço de estacionamento, informou que não vai se responsabilizar pelos danos dos carros alagados. Por isso, a Defensoria Pública do Estado ajuizou uma ação coletiva contra a empresa e a sua parceira conveniada a Porto Seguro. Em nota, a Estapar alega que a legislação brasileira a isenta de responsabilidade sobre as perdas dos consumidores, porque a inundação foi sem precedentes. Já a Defensoria Pública argumenta que houve um abuso de direito. Eles alegam que a força maior, que é a situação de calamidade, romperia o nexo de causalidade, tecnicamente. Ou seja, isentaria eles da responsabilidade. Nós entendemos que isso não acontece, porque nós entendemos que eles respondem objetivamente por isso. A legislação protetiva do consumidor é muito clara em determinar a responsabilidade. E nós vislumbramos que, no caso, houve ineficácia da conduta das fornecedoras, em especial da Estapar, em minorar os danos e conter esses danos. Em nenhum momento há uma notícia de que elas tenham realmente retirado os veículos. Simplesmente se limitou a pedir que os consumidores comparecessem até a sua loja para tirar os seus veículos. Consumidores que, naquele momento, não tinham nem condição de se deslocar para tanto. E muitos deles que estavam viajando. Por isso, a Defensoria cobra uma indenização coletiva de 10 milhões de reais, valor a ser revertido para o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor, além de quatro indenizações aos proprietários dos veículos inundados. Uma para ressarcir os prejuízos, outra para cobrir aquilo que as pessoas deixaram de ganhar pela falta do carro, uma terceira pelo que se chama de desvio produtivo, ou seja, o tempo perdido para resolver o problema, e a quarta pelo dano psicológico. A Porto Seguro e a Estapar estabelecem uma parceria comercial entre elas e tem bônus nessa parceria, nesse negócio. Agora, se elas têm bônus, elas têm bônus também. Negócio é risco. O que elas querem? Elas querem repassar o risco que é delas para o consumidor. Em nota, a Estapar disse que ainda não foi acionada pela Justiça, mas está à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. E vamos agora saber como fica o tempo amanhã aqui no Estado. A previsão indica frio menos intenso e possibilidade de chuva fraca em algumas áreas. Olha só. A quarta-feira vai ser marcada pela instabilidade na região metropolitana da capital, no sul e na campanha. Já na fronteira com a Argentina e na Serra, não chove, mas o dia vai ter bastante nebulosidade. E nas demais áreas, o sol predomina. As temperaturas se elevam na comparação com os últimos dias. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Variação entre 10 e 23 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 12 para os 25 graus em Cruz Alta. O assunto agora é solidariedade. Na zona leste de Porto Alegre, um abrigo está recebendo pacientes com câncer que vem do interior do Estado para tratamento na capital gaúcha. E eles ganharam uma doação que veio de longe, do centro do país. Deise Vieira e as duas filhas moradoras de Guaíba perderam tudo com as inundações. A água subiu 5 metros, né? Nós não esperávamos, porque até onde eles falavam que não iria atingir nós. Mas a água veio pelo rio Jacuí e aí acabou invadindo nós. Aí foi questão de segundos, assim. Quando a gente viu, já estava tudo lagado já. Não deu tempo de tirar nada, não deu tempo de mexer em nada, pegar documento, nada. A auxiliar de cozinha se deslocava para Porto Alegre uma vez por semana para tratar um câncer. Com as enchentes, o acesso ficou muito difícil por conta dos bloqueios e desvios. Foi então que ela soube do abrigo exclusivo para pacientes oncológicos e acompanhantes, vítimas das enchentes, situado na igreja São Jorge, no bairro Partenon. Já faz duas semanas que eu estou aqui e não tenho previsão para voltar, né? Seu Jaci é de São Francisco de Paula e está no abrigo pelo mesmo motivo, em cortar o tempo de deslocamento até o hospital, onde faz sessões de radioterapia. Porque o meu primeiro tratamento levou 8 horas de viagem, numa viagem que normalmente leva 2 horas, 2 horas e 15 minutos. Estava tudo trancado, estradas, freeway, né? Mas agora essa segunda vez já melhorou o acesso. Além do acolhimento, que inclui alimentação e atendimento médico, os abrigados receberam doações de peças íntimas. São mais de 10 mil itens entre calcinhas, sutiãs, cuecas e meias, que serão doados a outros alojamentos e entidades. Logo do início, quando aconteceu tudo aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma dessas cidades era de ter essas lingeries, porque elas possuem ser novas, né? Não pode ser doadas, não pode ser doação já utilizada. E hoje eles estão fazendo essa doação bastante grande, não só aqui para abrigo, mas para outras instituições, outros abrigos também. Muitas pessoas vão ser atendidas com essa doação, com certeza. Os doadores são empresários de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conhecida como a capital da Langerie. Eles já viveram uma tragédia climática semelhante à gaúcha, em 2011, e sabem como é a dor de perder tudo. Morreram, né? Muitas pessoas. Então, e a cidade virou um caos. Virou um caos onde não se tinha nada. Faltava água, faltava roupa, faltava alimento, faltava remédio, faltava-se moradia, faltava-se tudo. Nós estamos lá abertos para doar para quem precisar, né? Para a entidade que precisar. Se tem pessoas precisando, certo? E a entidade é uma entidade sem fins lucrativos, coisa assim, é uma entidade séria, né? Como é o caso, se eu fosse você, é uma entidade muito séria, pelo que a gente tem conhecimento. Então, o que ocorre? Vai chegar na mão de quem precisa. Isso que é importante para a gente. Porque, do outro lado, quem doou vai se sentir satisfeito pelo feito. E eu aqui, agora recebendo, fico satisfeito. É uma doação de coração, né? Então, tudo que vem de bom coração é de boa grana. E o Redação TVA desta terça-feira termina mais cedo em função da transmissão do amistoso da seleção feminina de futebol contra a Jamaica, a partir das 7h30. Antes do jogo, você acompanha o Repórter Brasil, que hoje foi antecipado e começa em seguida. Nós voltamos amanhã, às 6h30. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite. 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 Boa noite.